Você consegue desenvolver uma propriedade distributiva? Você lembra o que é isso? Se você não lembra ou não sabe, então fica aqui e acompanha comigo essa aula. Pessoal, na propriedade distributiva da multiplicação, o que nós vamos fazer, galera? Quando a gente fala em distributiva, aquilo que está fora do parênteses, aquele valor ou aquela letra, vai multiplicar tudo o que está dentro do parênteses. Então, primeiro, esse primeiro exemplo aqui, eu vou resolvê-lo de duas maneiras. Aí vocês observam. Primeiro, eu posso realizar essa adição dentro do parênteses. Na hora de realizar a adição, 5, 1, 2, 7. Aí aqui eu tenho menos 5 vezes o resultado dessa conta, que é 7. Agora eu multiplico. 5 vezes 7, 35. Pela regra de sinais, menos com mais é menos. Então, deu menos 35. Agora, a mesma conta, só que resolvendo de uma maneira diferente. Aplicando diretamente a distributiva. Como que vai ficar essa conta? Acompanha comigo. Eu vou desenvolver a multiplicação. Então, quem está fora multiplica quem está dentro. É o que a gente chama de chuveirinho. Tá bom? Então, o menos 5 vai multiplicar o 5 positivo. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. Pela regra de sinais, menos com mais é menos. Então, é menos 25. Agora aqui, esse 5 vai multiplicar o 2. Então, 5 vezes 2, 10. Menos com mais é menos, com menos 10. Agora, o que eu faço? Eu vou juntá-los. Por quê? Porque ambos são negativos. Então, eu devo 25 e devo 10. Então, logo, eu devo 35. Então, menos 35. É o mesmo resultado que eu fiz, certo? Então, eu só fiz de maneiras diferentes, tá? Aqui, então, já aplico direto essa distributiva. Porque quando a gente faz a multiplicação. Então, quem está fora multiplica todo mundo que está dentro do parênteses, tá? Pode ser que tenhamos aí só dois valores. Três valores ou mais ainda. Então, você multiplica todo mundo. Certo? É o chuveirinho, tá? Então, vai ficar assim. Duas vezes o x vai dar dois x. Aí, você vai acompanhar a regra de sinais. Esse é negativo e esse é positivo, tá? Quando a gente está na multiplicação e aplica a regra de sinais, aí é bom que vocês lembrem que quando os sinais são diferentes, o resultado dá negativo. Tá? Agora, aqui, ó. Esse mesmo 2, ele vai multiplicar o 2y. Então, duas vezes 2y dá 4y. Então, aqui 4y. Positivo ou negativo, como é multiplicação, tem regra de sinais, tá? Então, menos com mais dá menos. Então, o resultado que eu cheguei foi, menos 2y, menos 4y. Parou aqui. Não dá pra fazer mais nada, tá? Por quê? Porque são coisas diferentes. É como se aqui eu estivesse falando sobre canetas e aqui eu estivesse falando sobre lápis. Então, como são coisas diferentes, você não vai fazer a conta entre eles agora. Bom, então parou ali, beleza? Esse aqui agora, ó. Mais um exemplo, hein? Pra você que ainda não compreendeu muito bem, fica aí e acompanha que tem mais um exemplo, tá? Então, não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Já clica aqui embaixo pra poder se inscrever nesse canal, beleza? Então, aqui, ó, faço essa multiplicação onde o 4 negativo vai multiplicar os 2, tá? Então, o 4 multiplica o 2a. Então, você multiplica 4 vezes 2. É um número com um número, certo? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Como a gente tá falando do a, é 8a. Agora, você tem que pensar na regra de sinais. Pela regra de sinais, menos com menos, tá? Então, agora os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, a resposta é positiva. Então, menos com menos ou mais com mais. São iguais, então dá positivo, tá? Sempre que estivermos aplicando a regra de sinais. Então, sempre que tem uma multiplicação, tem regra de sinais. Por isso que a gente faz essa regra, tá? Então, menos com menos, aqui deu mais. Eu posso colocar o mais ou deixa sem o sinalzinho de mais mesmo, tá? Para o mesmo. Agora aqui, ó, 4 vezes o B. 4 vezes o B vai dar 4B. Aí tem a regra de sinais também, galera. Tá? Aqui, ó, é menos e aqui é mais. Então, menos com mais é menos. Por quê? Porque os sinais são diferentes, tá? Tudo bem? Tranquilo? Ó, moleza, né? Parece complicado, mas não é. Isso é a propriedade distributiva da multiplicação, certo? Se você está aí acompanhando essa aula até agora, eu acredito que essa aula, então, vale o seu like. Então, deixa o seu like nesse vídeo. E um abraço. Até a próxima aula. Tchau.